Oi gente, olha aqui de novo e hoje eu vou trazer para vocês perfumes que duram até após o banho gente, sabe aquele perfume que gruda mesmo? Ele gruda, você toma banho e o perfume está ali ainda pois é, eu separei uns aqui que são desse gente, perfumes que depois do banho assim, eu ainda senti o perfume é incrível assim, são perfumes que grudam, a maioria gente são importados tem um aqui que é nacional, que acontece isso, mas assim, o que eu mais percebi foram esses aqui que em algum momento disse, poxa, ele está aqui ainda, então eu vou começar aqui por esse aqui, que é um perfume que não é caro gente que é o Dupe Le Ben, esse perfume aqui ele é um perfume fantástico assim, ele é um perfume que ele gruda ele gruda, esse perfume, ele tem uma baunilha assim, ele é um perfume compartilhável então assim, ele tem uma baunilha assim, mais quente, mais densa, e que não vai se remeter a perfume feminino masculino, porque tem perfume masculino que ele tem aquele amadeirado assim né, e perfume feminino mais docinho então assim a gente consegue mais identificar, e esse aqui não, você não consegue identificar assim ah, é um perfume masculino feminino, ele tem um leve amadeirado no fundo, mas é um amadeirado bem leve nada assim que, assim muito, muito potente, não aquela madeira gritando, não é um amadeirado bem gostoso, bem densa, e a baunilha desse perfume é a que mais me encanta nesse perfume é a baunilha gente, é uma baunilha bem gostosa assim, bem diferente dessa baunilha que a gente sente nos perfumes daquela baunilha confortável, aquela baunilha mais fácil de agradar, não ele é aquele perfume que, quem gosta de perfume doce, né, aquela baunilha gostosa, vai amar esse perfume e ele não é caro não gente, ele não é caro, eu peguei esse daqui na época, acho que foi 70 reais mas foi na época cosmética, uma promoção que tava, e eu peguei alguns dele, me empolguei assim, peguei um monte depois desapeguei, né, aquelas coisas que a gente faz, aquelas loucuras que a gente faz mas aí eu acabei desapegando, mas eu ainda gosto dele, ficou só esse, mais um backup, né, e eu gosto muito de vez que quando eu lembro, eu uso ele, eu ainda sei que cheguei a secar um, mas depois, achei até que tinha contado o perfume da minha vida, mas é aquela coisa, a gente se empolga, mas depois, é, a gente gosta, a gente vê que gosta mas também não é assim, né, o perfume da vida, ainda não então outro também, gente, que ele gruda, assim, já senti assim, tomar banho e depois senti o cheiro dele que é o Classic Cabaré, esse perfume, gente, ele é muito bom esse perfume, ele é um perfume, assim, muito, é, muito mulherão, assim, aquele perfuminho ele é, ele tem aquela, ele é misterioso, assim, sabe, bastante sensual, assim, o nome já remete, né assim, Cabaré, aquela coisa assim, mais, sabe, sensual, noturno, ele é maravilhoso, esse perfume e ele, essa semana que eu tava borrifando ele, e aí eu lembrei, gente, de um perfume que eu não vi mais, esse perfume, acho que ele deve ter saído de linha, né, tem muito tempo e eu lembro desse perfume na minha, eu não era nem adolescente ainda, sabe, eu era, eu tinha uns oito anos sete, oito anos, e eu lembro que minha irmã comprava esse perfume, minha irmã era bem mais velha, né e aí ela já trabalhava, então ela comprava esse perfume, que era o perfume Contorre, quem lembra do Contorre, gente, né e esse perfume me lembra, ele tem algo assim, também eu senti assim, gente, esse cheiro, esse cheiro, esse cheiro aí lembrei do Contorre, né, você vê como o perfume tem aquela memória olfativa, né, gente a gente lembra, né, se foi na infância, perfume é aquela coisa que marca, né, se você tiver um perfume que você não, de repente tem um namorado que gosta, de repente o relacionamento acaba e você e não foi bom, né, não traz boas lembranças, você não vai querer nunca mais ouvir falar nesse perfume, né e aquela coisa, perfume marca, marca mesmo, eu lembro desse Contorre e me remeteu, mas agora assim, esse aqui é mais sofisticado, né, mas o Contorre era um perfume, gente, era uma colônia assim, acho que vendia em farmácia, em supermercado, mas ele era um fraço bem grande, assim, tinha umas listras, assim, vou ver se procurar na net, se eu achar eu coloco aqui pra vocês, mas era assim, muito, muito assim, né, muito, aquele perfumão, assim, só que ele sumiu, nunca mais eu vi, me remeteu, e esse perfume gruda, gente, já tomei banho e fiquei sentindo ele depois, assim, é, tipo, no braço, não é coisa de roupa não, gente, roupa a gente sabe que gruda, eu tô falando isso aqui na pele, tá, na pele, assim, eu tomo banho depois e, sabe, você sabe que eu uso óleo, né, eu uso, né, no banho, e depois eu senti o cheiro do perfume, nossa, eu tô com esse perfume aí, quando eu cheirar a pele, tá, o cheiro ainda do perfume, esse daqui, com certeza, um outro também que eu vi essa semana, gente, eu constatei isso, até quando eu senti esse aqui, que eu me dei a ideia de fazer esse vídeo, é, eu usei a noite pra dormir, não é perfume, não é perfume, assim, perfuminho não, gente, é um perfumão, eu usei pra dormir, tá, porque me deu vontade, eu abri, assim, pra pegar meus perfuminhos de dormir pra usar, e aí eu olhei, assim, ele me chamou, né, e eu não não existia, aí eu usei ele pra dormir, que é esse aqui, gente, o La Panthée da Cartier, eu usei esse perfume pra dormir umas duas vezes, e, é, eu passei ele, né, na roupa e tal, eu passei no braço, e, gente, por incrível que pareça esse perfume, porque eu durmo, geralmente, eu coloco a mão na cabecinha, ó, a mão embaixo da cabeça, e no outro dia meu travesseiro, tava com o cheiro desse perfume, tava com o cheiro, eu senti, deitava assim, eu senti o cheiro do perfume no travesseiro, nossa, que perfume bom, e aí, gente, é, eu tomei banho e tal, no outro dia, senti aquele cheiro, assim, eu não tinha usado ele, eu senti o cheiro dele, assim, aí, gente, aí, cheirei o braço, porque eu tinha passado bastante no braço, eu disse, gente, o La Panthée ainda tá aqui na minha pele, eu fiquei boba, assim, sabe, porque, né, tinha amanhecido o dia, eu tomei banho e tal, já era, né, eu tomo banho, assim, logo cedo, pelo menos umas 10, 10 horas, e depois, assim, eu fiquei sentindo o perfume, e eu fiquei, gente, que, oi, que que é isso, que perfumão, ele é um perfumão, assim, um perfume de presença, aquele perfume que abala mesmo, enfim, aí eu usei outros dias, e realmente, gente, ele gruda, na minha roupa de dormir, ficou, ele ficou, no outro dia eu usei um outro perfume, e ele aí ficou aquela briga, assim, ele ainda, né, sobressaindo ao perfume que eu usei no dia, e ficou aquele cheiro maravilhoso, ele é um perfumão, bom, gente, esse perfume é muito, muito bom, muito bom, já vi gente dizer que ele não tem bom desempenho, né, uma amiga minha, né, uma vez eu perguntei pra ela, ela disse que não tinha bom desempenho na pele dela, não, mas na minha, sinceramente, esse perfume, olha que minha pele não é boa, assim, de fixar também, não é ruim, não é de todo ruim, tá, tá, é porque, assim, envolve vários fatores, né, hidratação, então não é só pele jovem, não, mas é a pele jovem, claro, que fixa mais, né, minhas meninas aqui, até maior espécie do dia todo, né, e, assim, envolve várias coisas, mas, assim, ele grudou, eu amei esse cheiro, eu amo esse cheiro, na verdade, né, mas, assim, eu usei, eu tô, assim, apaixonada, agora, assim, aquele perfume, gente, pra você causar, né, eu usei ele de casa porque eu não saio, né, ainda mais agora, eu já não sou de sair muito, né, ainda mais agora na quarentena, então, fazer o quê? Dejar o perfume parado? Não, vou usar. Esse aqui também, gente, é um perfume que gruda, mesmo depois de você tomar banho, ele tá grudado lá em você, ó, em Solence, da Guerlain, esse meu é da embalagem antiga, esse perfume é maravilhoso, muito, muito, muito bom, ainda não sentiu da embalagem nova e ele já tá mudando de cor, gente, ele vai mudando, ele era mais clarinho, ele era um rosinha mais clarinho, só que ele já tá aqui há um bom tempo, há uns dois anos e olha que ele já tá mais, é, uma cor mais escura, né, mas ele é perfeito, esse é um perfume que gruda, esse perfume é super, ultra, mega sensual esse perfume, gente, e ele gruda, ele gruda e você tomar banho, o perfume tá lá, tá? É, ele é maravilhoso, eu amo esse perfume, assim, ele já foi assim, eu não digo que hoje ele é um dos perfumes da minha vida, não, né, quando eu conheci o Alue, ele me despertou assim, que eu amava esse perfume, eu comprei vários, mas depois assim, eu fui conhecendo outros, assim, eu ainda amo esse cheiro, é maravilhoso, é um perfume assim que eu digo que eu vou querer sempre na coleção, mas assim, não é aquele perfume assim, eu ia atrás de todos os contratipos, falava que era contratipo do Insolência, eu tava indo atrás, sabe? Ainda gosto muito dele, ainda é um perfume que eu amo muito, mas não é da vida, não. Tá, e esse aqui, gente, Nacional, que é, acho que vocês até já sabem qual é, é o Nacional, assim, que ele gruda, assim, mesmo depois de você tomar banho, é esse aqui, o Essencial UD, gente, esse, na minha opinião, é o Nacional com melhor desempenho, assim, que eu conheço, assim, tem vários Nacionais bons, que tem boa fixação, boa projeção, mas igual esse aqui, gente, eu ainda não conheço, né, a falar, deixa até aí pra mim, né, se vocês conhecem, é, Nacionais que, né, que tem esse poder, assim, que esse que o UD tem, que o UD gruda, gente, ele é amadeirado, acho que é, isso também ajuda, né, porque perfume amadeirado, ele tem, é, geralmente eles fixam mais, gente, ele é maravilhoso esse perfume, é maravilhoso, muito, muito, muito bom mesmo, né, e ele gruda, você toma banho, ele fica ali, grudado em você, você ainda consegue sentir aquele cheirinho, claro, gente, o que eu tô falando aqui não é aquele perfume que você vai, é, ah, né, tá, tá, projetando, não, é aquele perfume que você, no outro dia, você toma banho, você sente o cheiro dele, se você se encostar o nariz e alguma coisa assim, principalmente se for aqui no colo, né, você sente que o perfume ainda tá lá e que ele ainda não foi embora de vez, sabe, e esse aqui com certeza, ele tem esse, esse, ele tem esse desempenho maravilhoso, né, a não ser agora na nova embalagem, mas esse aqui da embalagem antiga é um perfume realmente muito, muito, muito potente, tá? Então é isso, gente, são os perfumes, né, que grudam até depois do banho, se você souber de algum que gruda até depois do banho, fala aí pra mim, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!